A chinchila é um ótimo pet, você sabia disso? Não é tão popular quanto o cachorro e também quanto os gatos não, tá? Mas é um animal que é super fofo e também muito dócil, se comporta muito bem e é muito fácil de cuidar, ou seja, é um animal perfeito. No vídeo de hoje você vai ficar sabendo mais sobre ela, então já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque assim você apoia e muito o nosso trabalho e nós te agradecemos muito. E olha, tem outra vantagem, tá? Você recebe mais sugestões como essa. A chinchila é esse animal peludo, bem sedoso, macio e bem redondinho que lembra até um coelho, né? Ou até mesmo um ratinho que seja mais peludo, mas não se trata de um rato não, tá? As chinchilas, elas são roedores da família Chinchilidai. Trata-se de um pet super simpático, sociável e também muito carinhoso, que gosta de brincar e interagir e também se apega bastante ao seu tutor. A criação é liberada pelo Ibama, tá? E você encontra o animal à venda em lojas aí de pet shop e até mesmo pela internet. Esse animal surgiu no clima desértico, que é bem seco e apresenta algumas temperaturas também muito baixas, na região aí da Cordilheira dos Andes, no Chile. Mas hoje em dia é muito raro encontrar em uma chinchila selvagem, tá? Mesmo, né, nos cumbis mais altos ali das montanhas, né, da região. E infelizmente, né, elas são ameaçadas de extinção, tá? Já que elas foram muito caçadas por conta aí dos seus pelinhos. A maioria das chinchilas existentes, elas são domesticadas e a criação, né, em cativeiro começou lá em 1920. As chinchilas medem geralmente entre 22 e 30 centímetros, pesam entre 450 gramas a 900 gramas e a pelagem, ela é super densa, tá? Que se deve aí ao fato delas possuírem até 100 pelos em cada folículo. E as cores variam também muito, tá? São mais de 30 tonalidades, mas as mais comuns, né, são as cinzas, as beges e também amarronzadas, incluindo também os tons de azul, violeta e a chinchila branca. Uma das maiores dúvidas sobre as chinchilas é por que elas não podem se molhar. E olha, realmente elas não devem tomar banho com água, tá? Isso porque além da sua pele não aceitar, né, a umidade, os seus pelos, eles não secam. O banho deve ser dado com pó de banho seco e é só colocar numa banheira e deixar ali ela rolar à vontade, fica super de boa. Existem duas espécies na natureza, a chinchila de cauda curta e a chinchila lanígera, tá? Que também é chamada, né, de chinchila de cauda longa. Chinchila chilena ou até mesmo chinchila comum. A doméstica é justamente um híbrido entre essas duas espécies, tá? E são vários os tipos dela. Aproveita, né, e já me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecida algum desses tipos, tá? Algumas chinchilas possuem olhos avermelhados, né, como a brown velvet e a homo bege. E outras podem apresentar manchas pretas, como a chinchila ebony e a chinchila standard, que é também, né, a cor natural, né, da chinchila, mas são vários tons de cinza, tá? Nessa questão da cor natural. E os pelos, eles também podem apresentar tons de azul, tá? No caso aí da chinchila safira e tons de violeta, no caso da chinchila violeta. E outro tipo bastante procurado é a chinchila branca, né, que também é muito conhecida como pink white. Elas têm hábitos noturnos, assim como os gatos, e passam aí grande parte do dia dormindo e ficam mais ativas quando anoitece. Elas são também muito dóceis, tá? E também muito comportadas, tranquilas, mas também agitadas, sociáveis, né, e gostam aí de interagir e precisam também fazer muita atividade física. As chinchilas, elas se comunicam com o seu dono através de guinchos ou de pequenas mordidinhas ali pra poder demonstrar, né, o seu amor e também o seu carinho. Elas precisam de espaço pra explorar, certo? Então elas não devem ficar ali o tempo todo presas na gaiola. Mas a soltura, ela deve ser feita apenas em locais restritos e também seguros, tá? Sem nenhum perigo pra esse animal. A gaiola, ela deve ser alta, com bastante espaço e prateleiras, já que elas amam escalar e também pular, tá? E precisam, né, como eu já falei, se movimentar bastante. Um ambiente que estimule o animal é simplesmente fundamental porque isso também, né, é preciso aí investir em brinquedos e também em acessórios como redes, pontes, balanços, bolinhas, pra que ela possa brincar e se livrar aí do estresse também. Lembrando que a gaiola deve ficar protegida do sol e um local também muito tranquilo, tá? O comedouro pra ração, o bebedouro e o substrato também não podem faltar de jeito nenhum. Também é indicado colocar machos e fêmeas juntos ali na gaiola porque eles procriam com facilidade. E por ser um animal herbívoro, a chinchila, ela deve ser alimentada com ração peletizada, tá? Que é específica pra esse tipo de animal. E o feno também pode ser oferecido pra poder ter uma melhora ali na função intestinal desse bichinho, né? E também pra poder desgastar os dentes. Além disso, elas podem comer vegetais e frutas aí, como cenoura, é... maçã, espinafre, couve, entre outras. A expectativa de vida das chinchilas varia entre 10 e 20 anos, ou seja, elas vão te acompanhar aí por muito tempo. Quanto à saúde, elas também são muito resistentes, mas nelas podem apresentar, assim como todo ser vivo, alguns problemas, como problemas respiratórios, diarreias e estresse causado pelo calor intenso. O indicado mesmo é levar sua chinchila de estimação uma vez ao ano no veterinário. Já compartilha esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais. E, claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like super especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.